Te adoramos, Jesus Em Espírito, em verdade Te adoramos, Te adoramos Em Espírito, em verdade Te adoramos, Te adoramos Rei dos Reis e Senhor Te entregamos nosso viver Rei dos Reis e Senhor Te entregamos nosso viver Pra Te adorar, oh Rei dos Reis Foi que eu nasci, oh Rei Jesus Meu prazer é Te louvar Meu prazer é estar Nos afros do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Diga em Espírito Em Espírito E em verdade Te adoramos, Te adoramos Te adoramos Em Espírito E em verdade Te adoramos, Te adoramos Ergue as Suas mãos E declare Rei dos Reis E Senhor Te entregamos Te entregamos Nosso viver Rei dos Reis E Senhor Te entregamos Tudo que queremos Tudo que somos E entregamos a Ti Rei dos Reis Pra Te adorar Oh Rei dos Reis Foi que eu nasci, oh Rei Jesus Meu prazer é te adorar Meu prazer é te louvar Nos afros do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Pra Te adorar Pra Te adorar Pra Te adorar Oh Rei dos Reis Foi que eu nasci, oh Rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos afros do Senhor É viver É viver Na casa de Deus Na casa de Deus Onde flui o amor Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Me prazer é te adorar Me prazer é te adorar Me prazer é te adorar Eu era o Rei dos Reis Foi que eu nasci, oh Rei Jesus Levante a Tua voz igreja Declare isso a Ele Meu prazer é te louvar Minhaци Meu prazer é viver Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Aleluia. Onde flui o amor, onde flui o amor. Onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Onde flui o amor. Onde flui o amor, onde flui o amor. Onde flui o amor, onde flui o amor. Onde flui o amor. Onde flui o amor, onde flui o amor. 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 Aleluia. Aleluia. Te damos graça, Jesus. Por teu sacrifício. Joelhos dobrados, boca no pó, lágrima nos olhos, fogo no coração, quebrantado, 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 só diante dele. Joelhos dobrados, boca no pó, lágrima nos olhos, fogo no coração, quebrantado, 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 quebrantado. Aleluias! Te damos graças, graças, graças Jesus pelo teu sacrifício, graças porque foi o Senhor quem nos escolheu, o Senhor quem nos amou primeiro, só podemos te amar porque o Senhor nos amou primeiro. Você já agradeceu ao Senhor pelo sacrifício dEle por você? Não éramos merecedores, mas Ele se entregou em nosso lugar. Obrigado, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos as crianças que estão agora indo para o MPD. Senhor, em nome de Jesus, que essas crianças possam fazer parte desse exército. Que eles sejam servos e servas, ó Deus, valorosos. Pai, sabemos como o mundo está, sabemos, ó Deus, como as escolas estão. E nós rugamos a ti, ó Deus, que o Senhor proteja a mente, o coração e a integridade física dos nossos filhos. Eles são teus, ó Pai. O Senhor apenas nos agraciou com a bênção de ser pais e mães dessas crianças. Mas eles são teus. Nós sabemos disso, reconhecemos isso. Nós os dedicamos a ti, ó Pai. Cada um deles. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a nós te damos, Senhor. O que é isso? Graças, eu te dou, pago. Pelo preço que pagou. Sacrifício de amor Que me contou Undido do Senhor Teus cravos em Suas mãos Graças eu Te dou Ó meu Senhor Lavou minha mente e coração Me deu perdão Ressaurou minha comunhão Digno eu, Senhor Sobre o trono estás Soberano Criador Vou sempre Te adorar Relevo minhas mãos Ao Cristo que venceu Cordeiro de Deus Morreu por mim Mas ressuscitou Digno é o Senhor Pelos cravos Pelos cravos em Suas mãos Graças eu Te dou Graças eu Te dou Sobre o Senhor Sobre o trono estás Sobre o trono Sobre o trono Sobre o trono Vou sempre Te adorar Sobre o trono 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 É o trono Criador, vou sempre te adorar Ao Cordeiro que vive, elevo minhas mãos Eleve suas mãos Ao Cristo que venceu Cordeiro de Deus Correu por mim Mas ressuscitou Digno é o Senhor Mas ressuscitou Mas ressuscitou Digno é o Senhor Aleluia Jesus Aleluia Tu é digno de tudo Jesus Amém 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 Façamos na terra aquilo que os anjos fazem no céu Oh, adore ao Cordeiro Adore ao que vive Ao que está sentado no trono Para todos sempre e eternamente Oh, Jesus Dia e noite suba a Ti nossa adoração 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 Dia e noite suba a Ti Suba a Ti o nosso louvor Como um incenso suave diante do trono Nos lançamos diante do Senhor Aos Teus pés Dia e noite suba a Ti Nossa adoração Dia e noite suba a Ti Tu és digno de tudo Sou Tu Tu és digno de tudo Pois tudo vem de Ti E tudo é para Ti Tua é a glória Tu és Tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Pois tudo vem de Ti E tudo é para Ti Tua é a glória Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor da igreja Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Oh Senhor Oh Senhor Te exaltamos 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 Oh Senhor Aleluia Te exaltamos 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 Neste lugar, nesta manhã Oh, do invencível Deus Inigualável, incomparável, imutável És invencível, inigualável Hoje e pra sempre reinarás Teu é o reino, Tu é a glória Acima de tudo, nome está Diga invencível És invencível, inigualável Hoje e pra sempre reinarás Teu é o reino, Tu é a glória Acima de tudo, nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Poderoso esse nome é Maior que tudo Ele é Poderoso esse nome é Nome de Jesus És invencível, inigualável Hoje e pra sempre reinarás Teu é o reino, Tu é a glória Acima de tudo, nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é Nome de Jesus Poderoso esse nome é Nome de Jesus Poderoso esse nome é Nome de Jesus Só Tu és santo Só Tu és santo Nenhum outro há como Tu Só Tu és santo Nenhum outro há como Tu Só Tu és santo Santo, santo, santo E não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro como Jesus Pra Te adorar eu vivo Pra Te adorar eu vivo Só pra Te adorar Quantos vivem para adorar o erro Nas Suas mãos e declara isso Pra Te adorar eu vivo Pra Te adorar eu vivo Só pra Te adorar Isso se resume a minha existência, meu Pra Te adorar eu vivo Pra Te adorar eu vivo Só pra Te adorar eu vivo Igual que as circunstâncias eu Pra Te adorar eu vivo Pra Te adorar eu vivo Só pra Te adorar eu vivo Só pra Te adorar eu vivo Só pra Te adorar eu vivo Pra Te adorar eu vivo Pra Te adorar eu vivo Só pra Te adorar eu vivo Só pra Te adorar eu vivo Só pra Te adorar eu vivo Aleluia 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 Pra Te adorar eu vivo Só pra Te adorar eu vivo Só pra Te adorar eu vivo